Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo. Queríssimos irmãos, aqui na capelinha queremos rezar o Terço Nossa Senhora, pedindo pelas nossas intenções, colocando-nos diante de Jesus, por interação de Maria, sabendo que o Seu Imaculado Coração conduz-nos até Deus. A Mãe do Céu ampara-nos e protege-nos e defende-nos e por isso nos confiamos a ela, olhamos para ela como nossa advogada e nos consagramos à sua proteção materna. Contemplamos mistérios gloriosos e no primeiro mistério a ressurreição de Jesus, do Evangelho de São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, foram ao sepulcro, encontraram a pedra do túmulo removida e entrando não acharam o corpo do Senhor. Apareceram-nos então dois homens em trajes resplandecentes que disseram, porque buscais entre os mortos aquele que está vivo, não está aqui, ressuscitou. A fé na morte e ressurreição de Jesus Cristo quando se institui sempre o primeiro anúncio feito pela Igreja. Não basta narrar as palavras e as obras maravilhosas do Mestre, é necessário o sinal maior do seu amor e do poder de Deus. Pesamos ao Senhor por todos os que veem na doença uma fatalidade e na morte um fim, para que acolha o anúncio da ressurreição como chave de leitura das suas vidas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. No segundo ministério, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. No Evangelho de São Lucas. Depois, Jesus levou-os até junto da Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e levava-se ao céu. A Igreja viveu sempre da certeza da presença de Jesus no meio do seu povo, apesar de proclamar a sua ascensão ao céu. Para além da realidade da sua presença visível, acreditamos numa presença espiritual e sacramental, geradora de comunhão entre os cristãos e com Deus. Nesta dezena, peçamos ao Senhor por todos os que se sentem abandonados pelos outros ou por Deus, para que a caridade dos irmãos seja sinal da bondade de Deus. Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. No terceiro mistério, contemplamos a descida do Espírito Santo. No livro dos Atos dos Apóstolos, quando chegou o dia de Pentecostes, viram aparecer umas línguas à maneira de fogo que se iam dividindo e pôs-o uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se a exprimissem. A presença do Espírito Santo na Igreja dá-lhe confiança para proclamar a salvação que não vem dos homens, mas que vem de Deus. O Espírito de amor continua a seger sobre nós, a recordar-nos tudo o que o Senhor nos ensinou e a incentivar-nos a amar. Nesta dezena, peçamos ao Senhor por todos os que vivem com horizontes exclusivamente terrenos e materialistas, para que Deus os ajude a descobrir os valores do Espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito a sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem bocado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quarto mistério, contemplamos a Assunção de Nossa Senhora ao Céu. Do livro do Apocalipse, vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam desaparecido e o mar já não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, bela como uma esposa adornada por o seu esposo. A Igreja está no mundo sem ser do mundo, pois tem por missão dar testemunho da novidade do Reino de Deus. Ela recorda-nos continuamente que não nascemos para a terra, mas para o céu. Não caminhamos para a destruição, mas para a glória. Nesta dezena, peçamos ao Senhor por todos os que vivem aprisionados pelo sofrimento ou à beira do desespero, para que Ele os ajude a reconhecer a beleza da vida. Pai Nosso, O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A Igreja está no mundo sem ser do mundo. A Igreja está no mundo sem ser do mundo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. A Igreja está no mundo sem ser do mundo. Amém. A Igreja está no mundo sem ser do mundo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. A Igreja está no mundo sem ser do mundo. E a Igreja está no mundo sem ser do mundo. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 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 e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça. A Igreja é chamada a uma contínua atitude de serviço, à semelhança do Mestre que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. Cada um de nós há de encontrar a sua grandeza no serviço, pois quem mais ama é também quem mais serve. Nesta dezena, peçamos ao Senhor por todos os que procuram ser o centro do mundo, para que os ensine a abrir-se aos outros em atitude de partilha e de serviço. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia, vida de sura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos de mendiz surano neste vale lágrimas. E aí, após a delegada nossa, estes vossos olhos misericordiosos, a nós vouvei. E depois destas ter nos mostrais, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce Virgem Maria, rogai por nós, Santo Amém de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Faço agora a benção dos objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por interação da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti-me dignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa benção, se vão transformando à imagem de vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Bençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em silêncio para nos prepararmos para a celebração da Eucaristia, aqui na Capelinha, às 16h30. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Amém. Amém.